Bom pra nós, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo em tranquilidade? Seguinte, mano, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estética, certo? E principalmente pra você que tem moto. Bom, rapaziada, vamos lá, vamos falar, certo? E começar esse vídeo. Pra quem não conhece, esse é meu canal Gusta, e a gente vai falar um pouquinho sobre parte de estética pra você que tem motocicleta e também carro, mano, que a loja onde... Loja não, né? A estética onde eu vou falar, ela abrange toda essa parte. Primeiramente, rapaziada, é o seguinte, eu queria ter feito um vídeo desde o começo, né? Como eu gravei na GoPro, só que aconteceu alguma coisa no microfone que eu preciso passar numa loja depois, né? Numa assistência pra mim ver. Mas, mano, aconteceu alguma coisa que bugou. Mas eu vou deixar um pouco das imagens, beleza? Pra quem não sabe, eu sou proprietário de uma Factor 150 2017-2018 e eu tava, mano, querendo muito, muito, muito mesmo lavar a moto porque já tava, mais ou menos, umas 3 a 4 semanas que eu não lavava ela, mano. Não conseguia ter tempo pra lavar a moto. Inclusive, até fui fazer um trampo de entrega e aí, meu, peguei um barreiro, velho, que sujou demais a moto. De antemão, eu não consegui lavar ela, só passei um pano com água e assim, meu, ficou a sujeira até... até os dias de hoje, né? E aí, o que acontece? Conheci o Mezac, mano. O Mezac eu conheço há muito tempo atrás, muito tempo atrás, na época que eu quase não tinha moto. Eu tive, eu acho que com a Yes. Foi a Yes que eu conheci ele. E aí, ele conheceu através do canal e tal. E tem também o meu parceiro Danilo, da Next. E aí, a gente teve uma amizade bem grande e ele falou assim, Gu, eu vou abrir uma estética, mano, e eu quero levar... eu quero que você traga a sua moto pra mim fazer um trampo nela fino. Falei, pô, velho, show. E assim, na época, eu tinha a Yes, ainda, eu acho. Eu acho que eu tinha a Yes. Aí, eu catei e falei assim, meu, já era, vamos marcar um dia. Só que assim, cara, não, minto, pessoal. Foi a Factor. Eu já tava com a Factor. E aí, eu falei pro Mezac, mano, vamos, vamos agilizar esse bagulho e tal. Só que, meu, passou, velho, semanas e eu não conseguia ter tempo de lavar a moto. Nem fazer uma... Tipo, mano, só uma gradinho na moto, passar um pretinho, não conseguia, mano. Muita correria, velho. E aí, eu acabei catando com ele e falando assim, Mezaqueira, vamos. Na real, ele mandou, né, mano? Ele falou assim, Gustavo, Augusta, mano, não quero nem saber, velho. Ou terça, ou quarta, ou quinta. Me fala o dia que eu vou buscar a moto, né? Ou você traz aqui e você pega a minha moto pra utilizar ela enquanto eu estiver mexendo. Não deu outra, né, velho? Catei e falei com ele, mano, vambora, então. Pega na terça-feira, porque assim, meu medo também era ficar sem moto, né? E eu ando com a moto, vira e mexe. Eu trampo aqui em casa, mas vira e mexe eu ando com a moto. E aí, meu, deu um toque comigo no WhatsApp. Chegou na terça-feira, falei, bichão, é sua. Taca a marcha. Na real, na segunda-feira. Não, foi na terça. Isso, terça-feira. Falei, mano, taca a marcha. Faz o que você quiser aí. Meu, ele deu um talento na moto. Primeiro, como vocês podem analisar aí nas imagens, ele analisou a moto um pouco, né? Só que é que nem eu falo. Um cara que ele é profissional em estética, que ele sabe o que ele tá fazendo também, ele vai catar e não ver a moto por fora. Ele vai ver a moto por dentro também. Então, assim, mano, ele abriu o banco, ele limpou a parte interna, ele limpou a parte externa, ele limpou tudo, tudo. Mano, mas ele deixou a moto zera. Zera mesmo. Tanto que durou quase três dias, mano, o procedimento. Pra vocês terem uma noção, é... A moto pegou um pouco de chuva, ele lavou de novo, mano. Lavou de novo a moto, vitrificou, poliu o tanque, fez meio um trato, mas um trato muito fino. Então, rapaziada, aqui é só o começo de um vídeo, tá? Pra quem tá acompanhando aí. Eu espero que já esteja curtindo, deixando o seu like. É... Esse é um vídeo também de recomendação, porque pra quem é de Pirituba aqui, ou região, Jaraguá, Brasilândia, Taipas, meu, pode entrar em contato com ele e fazer um trampinho com ele, mano, que é fino. Ah, Gustavo, só quero lavar a moto. Ele lava também, mano. Ah, quero fazer um polimento, quero fazer um trampo de vidrificação e tal, que nem fez com a minha moto. Ele faz também, mano. Arrepia. Entra lá e fala, ó, eu vim pelo gusto, meu Isaac. Tem como a gente fazer esse trampo? Ele arrebenta, velho. E agora, rapaziada, eu vou deixar, certo? A parte já final da moto, meu, finalizada. Cara, ficou show de bola. Eu já vou deixar já aquele salvinho. Misaqueira, tamo junto, mano. Muito obrigado pelo fortalecimento. É uma parceria fechada aí, rapaziada, com o Concept. Eu espero que vocês estejam curtindo o conteúdo e também a gente vai trazer um pouquinho ali no Instagram. Fechou? É nóis, é nóis. E acompanha o vídeo aí. Valeu. Se liga, rapaziada. Motinha finalizada, meu. Ô, o Misaque é embaçado, meu. O bichão deixou a motinha naquele talento, mano. Olha. Olha o motor do bagulho, mano. Traseira também, ó. Escape, meu. cê é louco, cê é louco. Pô, eu tô de cara com a moto, mano. Olha o tanque dessa moto. E aí, Misaque, dá o papo. O que que cê fez na bicha? Rapaziada, nós fizemos uma lavagem que eu tô empurrando. Colimento técnico, revitalização nos plásticos, passando verniz do motor nas partes de baixo pra dar uma revitalizada também. É isso. Nossa, ficou muito louco, rapaziada. E o tempo tava meio chuvoso, mano, aí eu nem decidi nem pegar a motinha, mas peguei agora. Já abriu um solzinho. Olha os detalhes, mano. Cara, demais. Então, quem quiser encostar, mano, olha a barulheira, mano, cê é louco. Então, rapaziada, quem quiser encostar, vou deixar o endereço, aí, certo? Já tem tudo. Vou até mostrar pra vocês, ó, eu tinha mostrado lá no vídeo, mas tava sem áudio a GoPro, mano, por isso que teve esse início aí com a minha voz. Mas aí, ó, dá um ligue. Todos os produtos que ele usa, tudo bonitinho, mano. Ó, máquina também, politriz, tem tudo, mano. Melhor qualidade, velho, só encostar. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.